Salve rapaziada, quero dar um toque pra você aí que tem quatro músicas novas, evangélicas, tá bom? Gosto. A minha intenção é não trabalhar mais com musiquinha circular, embora eu não tenha nada contra. A minha intenção, o que eu já fiz, eu já fiz. Quero deixar bem claro que eu não sou contra, cada um faz o que quer. Mas a cada dia eu aprendo que música, ela é eterna, né? Então, cada um tem aí o seu segmento, cada um tem aí a sua maneira de trabalhar. Eu admiro os caras que conseguem fazer músicas, estourar e fazer aí sucesso. Desejo paz a todos, cada um com as suas músicas, com os seus esquemas. Mas a minha intenção daqui pra frente é fazer só músicas de motivação, músicas que venham a trazer conforto. E algumas experiências de vida que eu já tive. Beleza? Obrigado. Obrigado.